Salmo Isaías 12 Exultai, cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Grita, clama sem cessar os louvores de Deus. Exulta, salta de amor e entusiasmo, gente de Sião. Gente da igreja, porque é grande em ti o Santo de Israel. Grande por tudo, mas principalmente pelo Seu amor misericordioso. Invocai Seu Santo Nome, este nome que é Santo, porque é a fonte da nossa salvação. Nos dá alegria de comungar e receber o Espírito Santo. Nos dá a água viva que jorra de Seu peito glorioso. Publicai a todos os povos que o batismo é a fonte da nossa salvação. É o recebimento da vida nova, da alegria e da vida eterna. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti